E qual que é a vantagem de investir através de corretor independente? Mais e melhores opções de investimento, tu vai ter, como eu já falei, mais opções e as melhores opções, porque tu consegue ter acesso aos investimentos que é restrito só para investidor qualificado, investidor profissional, que são as pessoas que têm mais de 1 milhão ou que têm mais de 10 milhões, e são os grandes fundos de investimento. Melhores custos, porque dependendo da taxa, tu vai ter até investimento que não vai te cobrar taxa, então tem isso, e também tu vai pagar uma taxa que seja justo de acordo com o retorno que tu está tendo. E aí capacitação dos profissionais e foco em pequenos investidores. Quando eu falo pequenos investidores, são as pessoas que estão começando, que têm 100 mil, 50 mil, 10 mil, mil reais. Então, grandes investidores, a gente está falando de 10 milhões para cima.